Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que delícia estar aqui novamente, tá? Tá? Semana passada não foi possível fazer o nosso programa semanal, por uma questão de saúde, fiquei sem voz completamente, mas hoje voltamos em grande estilo. Estou recebendo aqui o Luiz Paulo Rossignoli, ele é gerente comercial e de marketing do supermercado Modelo, que fica ali no Molon. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Muito contente de estar aqui com você. É uma satisfação. É muito bom receber aqui empreendedores jovens assim, tá? É muito gostoso. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, a área de atuação, cargo, tudo como funciona na sua vida, pro pessoal te conhecer. Certo. Eu sou o Luiz, a gente tem um supermercado, né? Ali no Molon. É um supermercado de bairro, chama Supermercado Modelo. E a gente já está no negócio há muito tempo, mais de 20 anos, acho que meu pai tem supermercado. E faz um pouco de tempo, assim, que a gente começou a repaginar a loja, ingressar nas redes sociais, transformar o supermercado. E hoje a gente está, bem dizer, vamos dizer que a gente está no mercado de supermercados realmente, né? Antigamente a gente era mais uma merceariazinha e hoje a gente está realmente aí no ramo de supermercados. Entendi. E Luiz, falar um pouquinho sobre a sua família, suas origens aí. Você já adiantou que veio, né? De uma estrutura familiar, inclusive a pauta da nossa entrevista hoje é essa, os desafios de empreender dentro do âmbito familiar, né? A gente sabe que trabalhar com pessoas diferentes já é muito difícil, com a família deve ter desafios extras, né? Com certeza. E aí eu queria que você me explicasse. Há 20 anos o seu pai abriu um supermercado e desde então a família toda trabalha lá? Na verdade, há 20 anos, não, minto, há 25. 25? Há 25, ou mais, se eu não estiver enganado. Ele começou, ele distribuía carne suína na região, né? Ele vendia para outros estabelecimentos e ele vendia carne de porco, tinha açougue, frigorífico, era o que ele trabalhava na época. E com o tempo apareceu uma oportunidade para ele comprar um supermercado, né? Aí ele comprou um supermercado junto com o meu tio e começou então a trabalhar no ramo de supermercado. Mas na verdade o nosso ramo não começou com supermercado, começou sim com açougue e distribuição de carne. Entendi. É, uma coisa vem linkando a outra, né? Vocês eram produtores também? Na época não, a gente comprava vivo e abatia e revendia. Tinha o frigorífico. Tinha o frigorífico. Legal. E agora sobre a sua formação, por exemplo, né? O que você estudou? Eu sei que você morou fora do país. Aí eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso para o nosso telespectador também entender, né? E como isso influenciou nessa forma de gerir. Você me trouxe uma informação tão legal que antes o supermercado da sua família não conseguia ser classificado ou ter concorrentes como supermercado. Exatamente. Hoje ele já está nesse patamar, né? Sim. Como foi esse processo? Olha, esse processo começou recente. Creio que aí começou há uns seis anos, cinco anos. Hoje com esse boom da internet, né? Tem muito conhecimento hoje disponível na internet. Então eu morei fora e quando eu voltei para o Brasil, eu morei na Finlândia, né? E quando eu voltei para o Brasil eu vim com aquela vontade de trabalhar, de exercer o que eu tinha aprendido e tudo mais. Mas assim, eu voltei e não fui trabalhar com os meus pais. Não? Não. Eu voltei e fui trabalhar em uma empresa de tecnologia aqui da região, lá em Hortolândia. Trabalhei por um ano e decidi sair porque eu queria novos horizontes, né? Eu vi que lá realmente ia demorar muito mais para eu ter o sucesso que eu queria. Por mais que era uma multinacional e tudo mais, ia demorar muito mais para eu ter sucesso. Então eu pensei e falei, bom, o que eu quero? Eu quero às vezes o, vamos dizer assim, o nome de trabalhar em uma multinacional ou eu quero construir a minha história? Entendi. Então eu falei, não, eu vou construir a minha história. Aí foi quando eu voltei a trabalhar com os meus pais. Voltei a trabalhar com eles, comecei a acessar muito conteúdo online, muita coisa na internet. Investimos muito em cursos, isso é muito importante. Hoje, eu com muita propriedade, Paulo, eu falo que esses cursos que você encontra na internet valem muito mais que com muitas faculdades. Entendi. Eu fiz faculdade no exterior, né? Eu fiz faculdade lá no exterior. E eu vi que realmente, esses cursos que você pega, você fala, ah, mas o sujeito não tem, ele não tem formação acadêmica às vezes, mas ele tem a experiência. E quando ele empacota aquilo e põe, claro que tem gente picareta, mas tem que saber escolher. Quando ele empacota aquilo de uma forma tão bem feita e você consome aquele conteúdo, você deslancha de uma maneira muito rápida. O que você tá me dizendo, nada mais é do que a experiência, a vivência da pessoa, né? Tem muito mais valor do que teoria. Sim, exatamente. Tem muito mais valor. Às vezes você paga ali por um curso, vamos supor, os cursos valiam mil reais, duzentos reais, trisentos reais, tem curso de cinco, seis, sete mil reais. Sim. Eu já cheguei a comprar curso de sete, oito mil reais. E sei que vale a pena, porque às vezes uma coisa que você escuta... Vira uma chave. E transforma a sua realidade totalmente. E foi isso que eu aprendi ao longo desse tempo. Tem o Pablo Marçal, muito conhecido. Sim. Escuto bastante ele também. Ele tem as chaves que ele fala, né? E realmente... E ele tem uma postura agressiva, né? Pra falar. Sim, realmente. Inclusive, então, às vezes uma frase que você escuta vale centenas de reais, dezenas e dezenas de milhares de reais que você aplica. E aquilo funciona na sua vida. Não tem preço, tem valor. Tem valor. Não é preço, é valor. Exatamente. Essa é a palavra. É. A mente do empreendedor é essa, né? Você estava numa multinacional, tinha todo o status e crédito de trabalhar numa multinacional. Sim. Mas a mente do empreendedor é exatamente essa, gente. O que ele disse aqui tem a ver com o propósito, né? Sim. Você sabia onde você queria chegar e de que forma, que decisões você precisou tomar pra alcançar esse caminho. Sim. Muito bacana. Dá uma alegria imensa, assim, de ver uma pessoa tão jovem com tanta vivência, né? E me fala um pouquinho sobre a experiência de fora do país. Como que foi? Ah, maravilhoso. É maravilhoso? Maravilhoso. O país que eu vivi, eu vivi por pouco mais de dois anos. Finlândia, Escandinávia, ali fica entre a Rússia e a Suécia, né? É um país maravilhoso. Eu já ia pedir ajuda com a geolocalização, que não é o meu forte. Tá entre a Rússia. Entre Rússia e Suécia. Agora fica perto da Ucrânia, ali a região, aquela região bélica ali agora. Nossa. Tá bem complicado por lá esses tempos. Imagino. Mas, assim, paisagem. A Finlândia é o país que mais tem lagos no mundo. Lagos? Lagos. Olha que informação interessante. E é um país grande? Não, muito pequeno. Tem 5 milhões e meio de habitantes. Nossa. 5 milhões e meio. É menor que o estado de São Paulo. E é super organizada por isso ou não? Demais. Tudo muito limpo, tudo muito organizado, todo mundo muito respeitoso. Nunca sofri xenofobia, que chama, né? Sério? Dos dois anos que eu tive lá. Nunca presenciei um episódio de xenofobia. Nunca me discriminaram. Pelo contrário, sempre me trataram muito bem, né? E maravilhoso. O clima é frio, claro, né? Muito. Muito frio, mas a gente aprende a conviver com o frio. A gente aprende. Fica, passa a ser gostosinho. Sim, com certeza. Você pratica esportes no inverno, tem os esportes de inverno. No inverno, tem a cidade de Vivasco, ali, que é uma das centrais do país, tem um lago enorme, que é o lago onde fica a universidade e tal. O lago congela. Eles passam um trator em cima desse lago e fazem uma pista de patins. Ah, que sensacional. É muito filme da Disney, então. Muito demais. Que bacana, gente. Olha aí, essa informação eu não sabia. Eu queria que você me falasse sobre a cultura lá e a alimentação. Cultura e alimentação. Vamos lá. Os finlandeses, eles são muito... Eles são mais frios, né? Tem um pesinho dos russos, assim? Sim. Que a gente tem essa imagem severa, assim ou não? Eles são frios, tão frios quanto os russos, mas eles são mais... um pouco mais calorosos. Eles são mais simpáticos, vamos dizer assim. Receptíveis. Não? Mais que os russos, mas não tanto. Mais que os russos, mas não tanto. Eu tive contato com russos, porque eu tive contato com muita gente ali da Europa, porque ali na cidade que eu estava, na cidade que eu morei, era uma cidade universitária. E a faculdade que eu fiz era uma faculdade multicultural. Então, praticamente 50% da sala eram alunos finlandeses e outros 50% eram alunos do mundo todo. Tinha gente do mundo todo. Paquistanês, árabe, chinês. Misigenou ali. Total. Total. Então foi uma experiência valiosíssima, assim, que eu vejo hoje para lidar com pessoas. Porque teve muita cultura diferente que você teve que se adequar. Sim, exatamente. E a alimentação? Alimentação, muita batata. Não tem arroz e feijão? Tem o arroz, mas é um arroz bem lavado. Não é igual o nosso? Não, não é o nosso arroz, que é um arroz soltinho, assim, é diferente. Eles fazem o arroz bem lavado, tipo, 5 litros de água, cozinha meio quilo de arroz, depois eles escorrem. Gente, é quase uma canja. Depois eles escorrem, sabe? E você come aquilo lá. E, Luiz, aproveitando que a gente deu esse gancho, né? Com quantos anos você foi para lá? E o que você diria para uma pessoa que pensa em fazer, assim, uma viagem para fora e tudo mais? Olha, eu fui para lá em 2012. Fui com 19 anos. Novinho. Muito novo, muito novo. Fui sozinho, não conhecia ninguém, ninguém. Fui sozinho. Eu e Deus. Foi com foi. E, assim, é uma experiência maravilhosa. Quem tem oportunidade, vá. Inclusive tem uma ONG que chama AFS, que é a que me proporcionou isso daí. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Você já me conta mais como é que foi viajar para a Finlândia com a ajuda de uma ONG. Já, já a gente volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. E, assim, é uma experiência maravilhosa. TEC Plus tem bom atendimento. TEC Plus tem velocidade. TEC Plus tem digital e fibra ótica. TEC Plus tem suporte rápido. TEC Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta, se pê seis terás a TEC Plus. É só ligar. Ligue agora. Dezenove, três, quatro, cinco, sete, cinco, quatro, doze. WhatsApp, dezenove, nove, nove, sete, zero, oito, cinco, quatro, oito, oito. Conectando você ao mundo. TEC Plus, telecom, ponto com, ponto BR. Mais de cento e cinco mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de doze mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta. Aqui hoje recebendo o Luiz Paulo Rossignoli. Ele é gestor de supermercado modelo. Que fica ali no Molon. Divisa ali entre a Americana e Santa Bárbara. Tá, pessoal? Ele estava contando pra gente como é que foi o processo de ida dele pra Finlândia. Tá super interessante aqui o bate-papo. Que bacana. Esse assunto é muito curioso, né? Geralmente o pessoal gosta muito. É uma vivência que, infelizmente, no Brasil poucas pessoas têm acesso, né? Sim. Aí eu estava falando, inclusive, da ONG. Eu também, na época, só tive esse privilégio de ir por causa de uma ONG. Porque na época não tinha condições de ir, não teria condições de ir. Ela chama AFS. E você fala condições de ir financeiramente apenas ou na questão de toda a orientação burocrática? Nos dois. Tudo? Nos dois. Tá. Tanto financeiro quanto se organizar. Porque muita gente fala, não sei nem por onde começar. É. Não sabe. É muita coisa pra você ir atrás. Então, o AFS, ele tem um programa de bolsas também, né? Onde pessoas que não têm condições, eles podem ir pra qualquer lugar do mundo com esse apoio da ONG. Inclusive, se vocês conseguirem, não sei se é possível, depois por o site deles, AFS. Vamos ver se a gente consegue inserir. Eu deixo o link depois pra vocês. Eu já até anotei, gente. É legal. É uma ONG muito bacana. Tem uma história muito linda. Eles têm uma história muito bacana. Tem a ver com guerra, com promover paz mundial e tudo mais. Então, em 2012, eu tive acesso a essa ONG. Na verdade, em 2011, eu tava fazendo uma entrevista, né? Pra um... Eu tava fazendo um treinamento pra uma empresa. Pra essa mesma multinacional que eu trabalhei quando eu voltei. Ah, você já... Você já... Foi a segunda vez. Entendi. Foi a segunda vez. Legal. Na primeira vez, eu tava fazendo um treinamento. E nesse treinamento, pra poder ingressar nessa multinacional, eu conheci o Caio Zulian, um colega meu. E ele me apresentou essa ONG, que ele já tinha ido pra República Tcheca. Entendi. E lá, ele me encantou. Me falou sobre como foi a experiência. E eu me interessei. Me interessei, fiz todo o processo, tal, tal. Fiz todo o processo. Tinha até abandonado, né? No meio do caminho, não ia mais. Aí, tinha entrado nessa multinacional. Comecei a trabalhar. E já trabalhando nessa multinacional, depois de uns oito meses trabalhando lá, a ONG me liga e fala. Falou, ó, você ainda tem interesse? Falei, poxa, tô trabalhando numa empresa boa pra caramba. E agora, o que que eu faço, né? E aí, que me surgiu a ideia de eu conversar com o meu gestor. O meu gerente da época. Lá na empresa. E eu conversei com ele. E comentei com ele. Por ser uma empresa multinacional, muito pra frente, tudo. Ele falou, eu lembro até hoje, a primeira coisa que ele falou pra mim. Falou, Luiz, vai. Vai que quando você voltar, eu te coloco aqui dentro de novo. Se eu ainda estiver aqui. E se eu não estiver, eu recomendo alguém pra te colocar aqui dentro de volta. Ele falou, mas vai. É uma experiência única. Eu arrepio até hoje de lembrar ele falando pra mim isso daí. Que eu vi que a importância de um líder, de uma gestão importante. É isso que eu ia ressaltar. Se não fosse, talvez, esse apoio, né? Exatamente. Esse empurrão. Eu não teria isso. Você ia estar na insegurança de trocar o estável, né? O estável. O seu dia a dia ali já. O que você tinha sob controle pelo desconhecido. Exatamente. Manda um abraço pra essa pessoa maravilhosa. Adriano Fon. Isso aí. Parabéns. Parabéns, obrigado pela oportunidade que você me proporcionou. Tá vendo? Formou aí um super empreendedor. Com certeza. E aí foi pra Finlândia, foi através da ONG, teve essa facilidade, chegou lá. Cheguei lá, tudo desconhecido, tudo meio doido, tudo meio diferente. Aí comecei a conhecer o sistema educacional finlandês. Que eu fui pra lá pra estudar o colegial. O meu último ano do colegial eu terminei lá. Entendi. Muito novinho mesmo. Sim. Eu terminei o meu último ano do colegial lá. Tanto que eu estudei só com alunos finlandeses. Eu me envolvi muito na cultura. Fiz muitos amigos. E durante esse percurso, o último ano do colegial, eu já fui mais esperto que os outros intercambistas. Porque eu fui como intercambista. Eu peguei o gatilho e falei, eu vou me preparar pro vestibular finlandês. Vou me preparar pro vestibular finlandês pra eu ingressar numa faculdade finlandesa. Que hoje não mais. Mas na época, as faculdades da Finlândia, elas eram gratuitas pra todo mundo. Pra qualquer pessoa. Hoje elas só são gratuitas pra estudantes da União Europeia. Entendi. Quem não é da União Europeia tem que pagar. E não é barato. Mas na época era gratuito. A moeda é euro? É euro. Eu nem sei quanto tá o euro. Eu acho que tá mais de 5, né? Ele tá caro. Olha, como eu não sou do mercado financeiro, gente, não vou afirmar nada pra não passar vergonha. Mas geralmente é mais que o dólar. O dólar tá caríssimo. É mais que o dólar. Tá caríssimo. Então, e na época eu consegui, né? Eu ingressei. Tanto que na época eu consegui ingressar. Olha só. Eu ingressei em segundo lugar. Na segunda melhor politécnica de negócios do país. Olha só, gente. Que é a cidade, na cidade de Riváscula, que é a faculdade Yankee. J-A-J-A-M-K. Yankee. Yankee. Legal. Riváscula, Maticor, Queacolo. Era uma faculdade politécnica, claro. Mas eu consegui uma posição muito boa. É segundo lugar, né? Segundo lugar entre os estrangeiros que se candidataram. E fiquei muito contente. Fiquei muito contente. Imagino. Parabéns, inclusive, né? Obrigado. Isso é colheita. Sim. De você ter tido esse feeling de se preparar para o vestibular. E aí, terminou o curso, voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. E já voltou para o supermercado. Não. Eu voltei para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil. Voltei trabalhando em fast food. Fast food. Eu fui para a fast food. Que eu queria aprender um pouco sobre processos, né? Porque fast food... Eu não tive oportunidade... Eu queria muito ter trabalhado em fast food lá fora. Mas eu não... Lá eu não trabalhei. Lá eu só estudei. Entendi. Tive muita sorte, muito privilégio. Meus pais conseguiram me mandar uma ajudinha na época que eu estava lá. Então, eu não precisei trabalhar. Entendi. Então, eu realmente aproveitei meus estudos. Aí, voltei. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu preciso de um pouco de bagagem. Alguma coisa diferente, tal, tal. Eu fui trabalhar em fast food. Consegui como coordenador. Tomava conta da segurança alimentar e tudo mais. Do restaurante e tal. E aprendi um pouco sobre o processo. E o tempo que eu fiquei lá, eu suguei aquele emprego máximo. Máximo. Aprendi sobre o processo, o checklist e tudo e tudo. Porque eu tinha o conhecimento teórico. Mas eu não tinha muito bem dizer muito do prático ainda. Mas eu sabia o que precisava ser feito. Mas eu não sabia como fazer. Precisava da experiência. Precisava da experiência prática. Sim. Então, eu peguei isso aqui. Então, trabalhando em fast food, eu aprendi muito sobre processos. Porque fast food, principalmente Burger King, McDonald's. Esses grandes. Esses grandes, assim, né? Eles têm processos muito bem feitos. E é tudo rigorosinho, assim? Como que é? Tudo bem rigoroso. Tudo bem rigoroso. Protocolo pra tudo. Procedimento pra tudo. Procedimento pra tudo. Entendi. Legal. Então, eu falei, tô aqui, vou absorver o máximo. Aí, fiquei lá. Falei, caramba, e agora? Não queria supermercado ainda. Não? Não queria supermercado ainda. Medo da família, de trabalhar com a família? Tinha um pouco disso ou não? Ou era falta de preparo? Não, acho que não sei se era falta de preparo. Acho que era, tipo assim, eu acho que faltava alguém despertar o brilho nos meus olhos pro supermercado. Entendi. Você olhava como um negócio dos seus pais. Isso. Não possivelmente seu. Exatamente. Tá. Exatamente. Legal. E depois do fast food? Aí, eu mandei um e-mail pro meu antigo gerente. Ah, tipo, ó, tô aqui. Exatamente. O Adriano Fon. Mandei o e-mail pra ele. E ele, mais que na hora, mexeu os pauzinhos lá e conseguiu entrar novamente na multinacional. Você voltou pra mesma empresa? Voltei pra mesma empresa. Olha. Voltei pra mesma empresa. E há quem diga que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tá vendo? Exatamente, exatamente. Tem que confiar. Sim. Ficou mais quanto tempo lá, Luiz? Mais uns oito meses. Oito meses. Umito meses. E aí, você já tinha domínio da língua? Como que era? Sim, sim. Isso já aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Tanto que eu entrei nessa empresa, justamente por causa do inglês, do espanhol, né? De ter morado fora também. De ter morado fora. Acho que isso impactou. Isso. Ajudou. Mas aí, eu fiquei lá. Aí, começou a bater. Falei, caramba, mas será que é isso que eu vou fazer na minha vida? E aí, eu comecei a ter conhecimento um pouco dos gurus do supermercado que tem na internet hoje, né? Começou a consumir esse tipo de conteúdo. Exatamente. Eu falei, nossa, tem uma oportunidade aí, né? Realmente. Porque assim, quando você fala de supermercado, é complicado. Porque você não... Na época, você não via gente falando bem. Falar, eu vou viver de supermercado. Então, a gente, na época, eu já escutava meus pais, eu falava, vai trabalhar demais. É domingo a domingo, né? Entendi. Não tem muito descanso, né? Férias. Quando der, se der. Entendeu? Então, tinha tudo aquilo na minha cabeça. Mas aí, quando eu comecei... Aí, eu decidi, falei, não, vou sair, eu vou voltar a trabalhar em supermercado. Aí, eu voltei a trabalhar em supermercado, né? Porque o supermercado era pequenininho, né? Tava pequenininho. Era bem uma merceariazinha mesmo. Tá. Aí, não tinha rede social, não tinha lista de clientes, não tinha nada. A gente vai pro comercial e a gente vai entender aí como é que vocês chegaram, onde vocês estão hoje. Já, já a gente volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui, você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Florino Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos, vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui, hoje recebendo o Luiz Paulo Rossignoli. Ele é gestor comercial de marketing de supermercado modelo, que fica ali no Molon. Bem em frente à igreja, viu gente? Pra quem é da região ali, sabe chegar de olho fechado. Luiz, você tava me contando que depois que você voltou, né, fora do país, voltou pra multinacional e lá teve o start de que se era isso que você queria. Quer dizer, o empreendedor ali deu uma gritada. Sim, com certeza, com certeza. E eu quero que você me conte agora sobre esse processo de vídeo com a gente aí, na implementação de tecnologia, exploração de redes sociais. Como que foi o desafio de trazer, vim um menino, né, o caçula, com um monte de ideias novas pra uma empresa familiar que tinha procedimentos engessados de 25 anos. Acho que vai ser muito interessante. Era, foi bem complicado, né? Foi bem complicado, as ideias não batiam, né? Tanto as minhas, como dos meus irmãos, do meu pai, né? Mas assim, aos pouquinhos a gente foi enxergando que era realmente necessário, né? Tudo começou com a primeira ideia, né? Foi, por exemplo, tipo, a gente começou ali jogando uma simples coisa que a gente foi fazer que é começar criando o Facebook, né? Não tinha. Não tinha, não tinha. É, porque a gente não tinha Facebook, não tinha nada. Criamos o Facebook e começamos. Aí, a partir daí, começou a ter resultado. Aí, aos pouquinhos, meus familiares foram vendo, né, o resultado, que era válido. Aí, assim, eles foram dando mais... Espaço pra você trabalhar. Mais espaço pra eu trabalhar, exatamente. E foi indo com a colaboração de todos, todo mundo ajudando um pouco, tal, cada um fazendo a sua parte. O negócio foi expandindo, expandindo, expandindo. Eu digo que hoje, a gente cresceu, tanto em faturamento, quanto em espaço, em tudo, pelo menos dez vezes. Era essa pergunta que eu tinha pra te fazer. Se você conseguia, né? Se você já tinha quantificado isso. O crescimento, que o impacto do uso de tecnologias, redes sociais, dessa gestão mais jovem, arrojada. Porque tem o que de ousadia, né? Tem isso de, vou arriscar fazer... Sim, tem que arriscar bastante. Dez vezes. Eu creio, vamos dizer assim, eu faço as vezes as contas, eu quantifico, assim, as vezes pela quantidade de colaboradores que trabalham com a gente hoje, né? Antes era só nós e mais um ou dois no máximo, né? Hoje nós chegamos a ter um time até de dezesseis pessoas. Quando você fala só nós, você diz quantas pessoas? Pra gente, pessoal, entender também. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e mais um colaborador ou dois no máximo. Seis pessoas, então. Seis pessoas. Então aumentou o quadro pra dezesseis. Já chegou até dezoito. Dezoito. Ah, hoje são, não minto, hoje são mais, porque a gente tem hoje uma segunda loja, né? A gente tem um frigorífico, um açougue lá na, aqui na Bandeirantes, aqui próximo. Ah, tá. Aqui em Santa Bárbara mesmo. Aqui em Santa Bárbara. Qual é o endereço? Avenida Bandeirantes, número 500. Aí, gente, tem o frigorífico, qualidade, frigorífico modelo na Avenida Bandeirantes, número? 500. 500. Vamos lá conhecer. Ah, é carne de qualidade barata. Ah, e tudo que a gente precisa. Vai lá e fala com o Gabriel, meu irmão. Aí. Ele vai atender vocês muito bem. Beijo, Gabriel. Então, aí, então, hoje se eu parar pra somar, nós fomos mais de, ah, quase 25 colaboradores. Somar as duas lojas. Somar as duas lojas. E me fala assim, você chegou, botou o Facebook, botou a rede social, o que mais que você fez? Garra. Garra. Ó, eu vou falar uma coisa por experiência própria. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas tem muita gente que vende a ideia de que, tipo assim, você, às vezes, empreendedor, você tá cansado do negócio. Você tá exausto, né? Aí aparece aquele cara na internet que fala, é, tire férias, descanse, e isso, e isso, e tal. Isso aí é uma técnica que eu falo, que muita gente usa pra fisgar você, pra você comprar o produto deles. Não se faz nada sem mão na massa. É trabalho. É trabalho. É trabalho. Tudo é trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que sacrificar o que você puder agora. Agora, não tem história de sucesso sem trabalho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quer dizer, né? Tem-se uma glamourização no empreendedorismo, né? Se fala muito sobre ser seu próprio patrão. Não deve satisfações pra ninguém, não cumprir o horário. É. E a realidade é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Você vai respirar seu negócio, tem que respirar seu negócio. Vai com você pra casa no fim do expediente. Exatamente, vai, com certeza. Eu respiro o supermercado, eu respiro as propagandas que eu faço, o marketing que eu faço, disparo mensagem pra cliente. Hoje eu tenho contato próximo com muito cliente, porque é eu que tomo conta do marketing. Sim. E eu faço um marketing muito assim, muito próximo dos meus clientes. Eu mando áudio pros meus clientes, eu converso com meus clientes frente a frente, pelo WhatsApp. Aí o cliente tem aquela sensação de ser importante, né? Sim, ele é muito importante. O atendimento é diferente. Ele é muito importante pra gente, com certeza. Sem o cliente a gente não é nada. Sim, é verdade. Sem o cliente a gente não é nada. A gente precisa do cliente pra tudo. A gente precisa do cliente pra tudo. Então, a gente trabalha... Eu, às vezes, quando eu vejo, às vezes, claro que tem os clientes que ficam insatisfeitos em alguns momentos. Sim. Eu, às vezes, recebo mensagem, 11 horas da noite, porque o WhatsApp da loja fica no meu celular, né? Entendi. Fica no computadores da loja, fica no meu celular. Às vezes, tem cliente reclamando de alguma coisa, 11 horas da noite, ele reclama de alguma situação que aconteceu. Eu vejo que é uma reclamação de alguma coisa, eu respondo na hora. Falo que é aquela hora que ele quer ser ouvido, é aquela hora que ele quer falar a tensão que tá acontecendo. Não, eu preciso responder esse cliente. Então, não tem dia nem horário, né? Não tem. E, apesar, né, de toda essa dificuldade que a gente sabe, né, enfrentar aí o processo de modernizar a família, as tecnologias, sair do padrão de mercearia pro status de supermercado, conseguir, de repente, concorrer com esse nicho. Quantas horas você dedica semanalmente pra sua gestão? Ah, eu... Eu tô 24 horas conectado, Paula. 24 horas conectado. Tô toda hora conectado, o meu notebook tá no carro, eu chego em casa, eu ligo o notebook, eu acesso os relatórios, vejo relatório de vendas, tô sempre olhando, né? Claro que a gente tem que ter, assim, uma pausa pra gente, né? Mas eu tenho, assim, eu hoje, eu já tive muito mais, muito problema com vício em trabalho, né? Workaholic, né? Ixi, isso é um problema também. Isso é um problema bem grande. Mas, assim, hoje eu me policio. Hoje eu tenho até uma agenda, que, tipo assim, de sexta-feira, hoje, de sexta-feira à noite de dia, eu assisti filme. Ah, vocês... Eu tenho uma agenda... Você já programou isso, né? Eu tenho programados, tarefas pessoais, eu chego a programar pra que eu não fique sem fazer. Senão você vai trabalhar. Senão eu vou trabalhar. Entendi. E quanto, assim, metas, você estabelece elas no início do mês e divide com a equipe? Sim, a gente tem metas, metas de vendas, né? Sempre acompanhando. Tem as metas tradicionais, né? Que é ticket médio, quantidade de cupons, coisas do ramo, assim, que a gente costuma olhar. Mas sempre tem, sim. E é um monitoramento diário. Constante. Constante. No nosso escritório, a gente tem um painel que a gente preenche a canetinha, todos os números. Até pra equipe poder participar, como é que tá indo, né? Exatamente. E agora, encerrando, assim, a nossa entrevista, o que que você diria, que recado você deixa pra quem tá pensando em iniciar o seu negócio próprio? Não pode ter medo. Sem medo, gente? Não pode ter medo. Tem que, se tiver com medo, vai com medo, vai com medo. E uma coisa que eu falo é, você tem que se arriscar. E não pode, não pode ter medo de dívida, gente. Não pode ter medo de dívida. Tem que fazer, tem que se arriscar, tem que honrar. A dica, gente. Tem que honrar, mas não pode ter medo. Quem não se endivida, não vai pra frente. Não vai crescer. Não vai crescer, não cresce. Tem que honrar com seus compromissos e tudo. Mas tem que ir pra frente com o garra e tudo. É o diferencial, né, gente? Se você não nasceu herdeiro, é arriscar mesmo. É fazer aí, ter um propósito na sua vida. Um objetivo e acordar pensando nele, né? Luiz, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer pra gente? Ah, tem um... Só queria mencionar, tipo, se você for começar pequeno, não tem vergonha de começar. Mas comece de alguma forma. De alguma forma você tem que começar. A gente... Eu já cheguei... Eu, até hoje, às vezes eu entrego panfleto em semáforo do meu supermercado. Eu tenho orgulho disso. Eu vou tudo uniformizado, arrumado com panfletinho do meu supermercado, entregar na mão de um possível cliente. E a coisa mais gratificante é você ver aquele cara, às vezes, aparecendo lá na sua loja com o panfletinho que você entregou. Você encontrou ele lá. Você encontrou ele. Então, não tenha medo, vergonha de começar, nem nada. Comece. Faça alguma coisa. É isso, gente. Hoje nós recebemos aqui o Luiz Paulo Rossignoli. Ele é gestor comercial e de marketing de supermercado modelo, que fica ali no Molon. Deixo meu convite também pra vocês conhecerem, acompanharem o empreendedor jovem, com esse perfil arrojado, e que com certeza pode ter aí muito pra somar na sua jornada, naquilo que você está projetando pra sua vida. Um super beijo e a gente se vê na outra semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho